O canal Incredible Physics apresenta Número 1 Telescópio Revolucionário Galileu construiu seu próprio telescópio, que melhorou e usou para fazer observações astronômicas pioneiras. Ele foi um dos primeiros a apontar um telescópio para o céu e descobriu as luas de Júpiter, as fases de Vênus e as manchas solares. Número 2 Pêndulo como medidor de tempo Ele foi o primeiro a perceber que o balanço de um pêndulo podia ser usado como um medidor de tempo preciso. Isso levou ao desenvolvimento de relógios de pêndulo, que era uma grande melhoria em relação aos métodos anteriores de medição do tempo. Número 3 Defensor do heliocentrismo, Galileu apoiava a teoria heliocêntrica de Copérnico, que afirmava que a Terra e os planetas orbitavam o Sol, em oposição ao modelo geocêntrico aceito pela Igreja Católica. Suas observações fortaleceram o caso a favor do heliocentrismo. Número 4 Primeiro astrônomo moderno, Galileu é frequentemente considerado o pai da astronomia moderna devido às suas inovações em telescópios e observações astronômicas que desafiaram as visões tradicionais do cosmos. Número 5 Conflito com a Igreja, suas opiniões a favor do heliocentrismo colocaram em conflito com a Igreja Católica. Ele foi julgado pela Inquisição e passou parte de sua vida em prisão domiciliar, onde continuou seu trabalho científico. Número 6 Contribuições à mecânica, ele fez importantes contribuições para a mecânica ao descrever as leis do movimento, estabelecendo a base para as leis de Milton que viriam mais tarde. Número 7 Livro é diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, e Galileu publicou este livro em 1632, onde defendia o sistema heliocêntrico de Copérnico. Isso levou à sua condenação pela Igreja Católica. Gostou amigão deixa seu gostei e ativa o sininho preto para não perder nenhum vídeo do canal até o outro vídeo valeu! Tchau!